Oi, meu nome é Dara Jordan, eu tenho 25 anos, tenho 1,62 de altura, sou natural da capital de São Paulo, pero abro muy bien en español, porque mis padres son argentinos, sou formada em publicidade e propaganda pela SPM, também faço teatro musical há 14 anos e canto e estou aberta para futuros trabalhos. Muito obrigada!